A história se iniziou em 1977 com uma bela moça do nordeste Que se apaixonou por um cara de black que segue No estilo um jeito dos cinco sujeitos, irmãos Jack Onde um milagre enfim aconteceu Quando você acreditar, acreditar É só você crer, você crer, você quer Quem é que vai falar ou vai contradizer Eu sou feliz e vá, na, 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 na Quem é que vai falar ou vai contradizer Eu sou feliz e vá, na, 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 na Eu sou Eu sou Eu estou tão feliz, Cristo me resgatou Na festa dos crentes, festa dos crentes Com a galera estou, hoje eu vou dançar assim Na festa dos crentes, festa dos crentes Minha roupa tá legal, caprichei no visual Na festa dos crentes, festa dos crentes Eu quero ver quem vai pular mais alto que eu Na festa dos crentes, festa dos crentes Hoje o culto é dos jovens É festa na igreja Vou junto com a galera, vou pular, vou dançar A fluente é festa e vem Vem dançar com a gente 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 Pois aqui tem um bando de louco Louco por ti, Jesus, vem Ai, que eu sou louco Sou livre do pecado e não nem vergonho disso Vem ser mais um louco Estamos bem aqui Vem no ambição Estamos bem aqui Vem no ambição Estamos bem aqui Vem Estamos bem aqui Vem no ambição Vem no ambição Vem no ambição Eu posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida e do Espírito em mim Eu posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto Agora eu vivo só por ti Vamos! Na minha liberdade Eu vou ouvir o som da liberdade Vem, na minha liberdade Vem, na minha liberdade Vem, na minha liberdade Na minha liberdade Eu pulo e danço Na minha liberdade Vem, na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor Deus Ei! Tua pampa Tom Garfi Ao Cubo e DJ PV Muito obrigada! DJ FJ, DJ PV Deus abençoe Cada vez mais e mais